Olha só, começaria neste fim de semana o horário de verão, mas por conta das provas do Enem e das eleições, o novo horário só vai começar dia 18 de novembro, mudança que agradou algumas pessoas. Giovanni é vigia, acorda todos os dias às 4 horas da manhã. Quando começa o horário de verão, o organismo demora um pouquinho para se acostumar. É uma jornada extensa que eu faço de trabalho de 12 horas, então assim, o corpo, a cabeça, ela fica bem, fica um processo bem cansativo, bem complicado. Esse ano ele teve sorte, o horário de verão, que começaria no dia 15 de outubro, teve um início adiado e só vai ser implantado a partir de 18 de novembro. Dois foram os motivos para o adiamento do início do horário de verão. As eleições, já que a diferença no fuso horário poderia prejudicar a apuração dos votos e as provas do Enem. Para o MEC, a mudança no horário poderia atrapalhar o desempenho dos estudantes no teste. Em vigor no Brasil, desde 1931, a necessidade do horário de verão já gerou muitas polêmicas, mas hoje a maioria diz que aprova. Eu acho ótimo. Dá tempo de fazer mais coisas à tarde, assim, quando a gente trabalha, né? E eu até gosto, sinceramente, eu gosto do horário de verão. O grande objetivo do horário de verão é garantir um melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial, reduzindo a concentração de consumo de energia entre as seis horas da tarde e as nove da noite. Para os representantes das concessionárias de energia, uma economia importante e significativa. Do último horário de verão, aqui na região, de todos os 234 municípios de concessão da CPFL Paulista, foram suficientes para atender um município de São José do Rio Preto, com 250 mil consumidores e quase 500 mil habitantes, durante 25 dias do ano seria o suficiente para atender toda a demanda de São José do Rio Preto.